Eu botei meu pé na cajueira pra pedir o chum a proteção Para aumentar a minha fé e ter amor do coração Eu amo minha mãe, suas águas correm meu louvor Para lavar minha alma sobre a lua que me abençoou Oxum, deusa das águas, dos rios e cajueiras Dos lírios que brotam as peiras, das sombras minha mãe me clareia Oxum, deusa das águas, dos rios e cajueiras Dos lírios que brotam as peiras, das sombras minha mãe me clareia Oxum, deusa das águas, das sombras minha mãe me clareia Oxum, deusa das águas, das sombras minha mãe me clareia